Existe uma coisa dentro de nós que não aceitamos muito bem. Talvez você seja arrogante, egocêntrico, um pouco insensível, quem sabe? Ou talvez se sinta frágil, tenha dificuldades com relacionamentos ou age de maneira explosiva com as pessoas ao seu redor. Independente de qual característica negativa tenhamos, é fato de que não gostamos dela. E gostamos ainda menos quando vemos outras pessoas que também são assim. Acontece que, ao externalizar essa característica, muitas vezes não somos capazes de vê-la, mas somos sempre capazes de notá-la quando outra pessoa age dessa maneira. Um conceito muito interessante de Jung e seus arquétipos do inconsciente coletivo é a ideia de sombra. Resumidamente, a sombra é aquilo que carregamos de negativo, um sentimento que muitas vezes reprimimos e ignoramos, mas que está ali. Quando aquela versão de si é reprimida, você tende a agir daquela maneira sem perceber, pois perde o controle do eu e deixa que a sombra o controle por inteiro. E é isso que torna difícil perceber o que há de errado em você. Ao mesmo tempo, como aquilo é ruim para nós mesmos, costumamos projetar a nossa sombra em outras pessoas, enxergando nelas características negativas que podem ser nossas. Muito perigoso isso. A grande importância desse conceito é a reflexão sobre nossas atitudes para com outras pessoas. Sem perceber, podemos estar agindo como completos idiotas e irracionais, destratando e magoando pessoas por não entender o que nós mesmos fazemos. Se temos esse tipo de atitude, o primeiro passo para a correção é compreender se aquilo que vemos de negativo está em nós ou realmente está no outro. Existe algo que possa ser feito para mudar? Como ficar mais consciente dessas atitudes? De que forma seria possível tomar o controle no momento da explosão e tirar a sombra do poder? A ideia da percepção da sombra, conforme vemos no trabalho de Jung, não é reprimi-la, mas sim entendê-la e, dessa forma, lidar melhor com ela. Quando sabemos o que fazemos de errado, podemos trabalhar para melhorar aquela ação e também deixamos de externalizar e projetar o problema em outras pessoas. Muita gente tem comportamentos agressivos, por exemplo, como mecanismos de defesa, mas não sabem disso. E quando a situação ocorre, a justificativa iminente é a ofensiva do outro, que pode muitas vezes sequer existir. Observar isso com cautela e atenção pode prevenir esses comportamentos destrutivos, assim impedindo que pessoas importantes para nós se machuquem dentro de nossas explosões. Todos nós temos sombras. Não devemos nos culpar por nossos comportamentos ruins, mas sim estar atento a eles para que possamos melhorar como pessoa. Deixar de reprimir a sombra é um dos passos cruciais para o que Jung chama de individuação, o processo de transformação do indivíduo, quando ele se aceita, se entende e sabe fazer o melhor para si. Dessa forma, não tente esconder o que há dentro de você. Coloque para fora de maneira controlada. Entenda quem você é, em todos os aspectos, e assim, modele suas ações para que você possa alcançar a sua melhor versão.